Pessoal, quarta-feira agora vai ter show do Impera Rede em Barueri pela primeira vez. Então, galera de Barueri, compareça, tá bom? ImperaRede.com.br E nesse site também você pode encontrar o nosso show semanal toda terça-feira em São Paulo. E essa terça-feira agora vai ter participação especial no comentário de histórias da cantora Kel Smith. Vai ser muito maneiro porque um joelho ralado dói bem... Mano, eu tô muito animado. Então já garante o ingresso em ImperaRede.com.br E vem assistir o ImperaRede ao vivo. Vamos! Senhoras e senhores, eu sou quem? Vitor Cabeixo. Eu sou Rominho Braga. Eu sou o Jumar Campion. Nós somos o ImperaRede. Começa agora o Fazendo Amizade. Faz! Barulho! Clube Barbixas! Que lindo! Começando mais um Fazendo Amizade, onde estamos em cartaz aqui em São Paulo toda terça-feira, 8h30 da noite, no Clube Barbixas. Garanta seu ingresso em ImperaRede.com.br Viajando o Brasil. E hoje vamos fazer amizade com quem? Com a plateia mais o quê? Animada do Brasil! Muito bonito! Caraca! Graçado! O Rominho sempre fala pra ter a marra bonita. Não sei por que hoje ele foi animada só. Toda vez ele faz essa graça. Hoje ele foi animada. Olhou pra vocês e falou animada. É que é da galera animada. Vamos falar com esse rapaz aqui. Vamos falar com ele aqui, cara. Passa o microfone aqui pra esse senhor aqui. Senhor. Olá, senhor. Boa noite. Boa noite, senhor. Caraca, boa noite. Boa, né? Parece o William Bonner. Já foi cantor. Já foi cantor? Já, tem o microfone aqui, mas é outra história. Que isso, bicho? Peraí, tu tem o microfone e não era cantor. Era outra história. Não, era cantor. Era leiloeiro. Caraca, o leiloeiro vai te pegar o martelinho. Ele marcou a minha vida. Ou tu era um mendigo muito influente. Sacado. Quase isso. Ainda sou. Eu esqueci seu nome? Ricardo. Ricardo. Ricardo, você faz o que é da vida? Eu achei engraçado que o Rominho afirmou perguntando. Eu esqueci seu nome? Ele falou, eu esqueci seu nome? Quase. Esqueceu. Realmente você esqueceu. Eu trabalho como analista técnico educacional. Caraca, já me deu sono. Analista técnico educacional. Eu trabalho com formação de professores. Ah, bom. O Rominho deu a razão social e depois o nome fantasia. Isso, formação de professores. Isso. E qual é a maior dificuldade de formar um professor? Alguém que queira fazer isso. Na verdade, eu trabalho na área de matemática, né? Então... Então, e alguém que queira fazer isso? Na verdade, é lutar com a defasagem que a gente tem aqui no Brasil, né? Sim, sim, sim. Caraca, trouxemos uma crítica. É, cara, mudou o quadro, né? Você acha que paga mal? Não, na verdade, não. Não, paga bem, então. Não, calma, deixa eu... Conclui. Olha o aluno. Na verdade... Olha o aluno. Olha o aluno. É essa a dificuldade. O que é alta é respeito. Não. Paciência. Vitor, tu não sabe que o professor tem que levantar a mão pra fazer a pergunta? É bem... É que, às vezes, professor, a dúvida do coleguinha pode ser a dúvida do resto da... Você, como professor, acha que esse aqui parou em qual série, pelo jeito que ela pergunta? Não, não. Eu acompanho, eu acompanho. Ele fez ADM. Tá. É o outro grupo que... Entendi, entendi. Não, agora, falando sério. Se a gente pega uma rede privada e uma rede pública, os professores têm a mesma formação. Então, não é a formação do professor em si. São condições de trabalho. Foda. É a família em si. Então, é um problema crônico. Não é algo que seja só na... Culpa do profissional, professor. Fala da tua família, Robinho. Posso falar? Pode falar. É... Posso ir no banheiro? Por favor. Já tem outro na fila. Tem outro na fila. Espera, eu vou te voltar. A resposta dele é muito boa. Posso ir no banheiro? Por favor. Eu já tô sentindo o cheiro daqui, já. Tá atrasado. Vai logo no banheiro, meu filho. Agora, mas tu dá aula pra aluno, aluno criança mesmo? Ou só pro professor? Atualmente não, porque eu trabalho... E se você quiser ser pro professor? Não, dou aula como voluntário. Voluntário. Faço muito trabalho voluntário. E tu ganha dinheiro como? É, hoje, modéstia a paz, eu trabalho numa rede legal que dá pra me sustentar. Tá. Boa. E agora, agora, esse... Antes de tu falar do microfone, essa outra tatuagem aqui é o quê? Isso daqui ficou meio zoada, mas... A outra eu não tinha achado muito bacana. É. A outra é boa? É, essa daqui foi quando eu fiquei preso uns dias. Que isso? Tô brincando. Espanquei o aluno, né? Falei, fez lá, né? Caraca. A gente tá... Ele roubou um banco só pra tatuar com um cara que ele gostava muito do trampo. A gente tá 3 minutos... Pô, foi 2 carteiras de cigarro tatuando. Com certeza. 2 carteiras de cigarro. A gente tá 3 minutos e já mentiu 5 vezes. É, velho. Todo um bom professor. Falou que foi carteiro antes de gravar, velho. É, meu reprita. Não, na verdade, era uma caneta pequena. Eu fiz uma caneta com tinteiro que eu não gostei. Aí eu fiz um leão por cima, por cima... Ah, essa aqui é a caneta com a tinta. Isso. Essa aqui é a tinta que derramou. Isso. Que vira... As penas viram pássaros. Caraca. Aí eu coloquei um I Believe I Can Fly. Só que o R. Kelly foi condenado nos Estados Unidos. Deu tudo errado. Eu não entendi nada. Parece os desenhos que a minha filha faz. Ela chega com o desenho, eu falei... Ah, enfim, que lindo esse cachorro. É um elefante. Não, isso aqui é uma caneta. Não tem nada de caneta aí, mano. Tudo errado, tudo errado. Só tem aí, tem um leão, cara. Só dá pra ver o olho do leão. Isso. Parece aquele teste de Rorschach, sabe? Do tipo, tem um baborrão de tinta. O que você tá vendo aqui? É um leão? Não. Não, eu vi a tatuagem dele e tô vendo meus pais brigando. É, também. É o pai do Simba, só que é imobreiro. É minha vida emocional. Mas tu se arrepende dessa tatuagem aí? Um pouco. Se eu te der uma remoção, tu faz? Agora. Eu sei que é mentira. Eu sei que é mentira. Claro, mente mentiroso conhece mentiroso. Vai mentir pra mentiroso? Agora explica a tua outra tatuagem. Não, essa aqui é uma história legal. Eu tinha um microfone bem pequeno. Ih, que isso? Aí, ó, essa história é legal. Mas Jesus me curou. Calma. Tem que ver. Eu estou curado em nome de Jesus. Tem que ver a mágica que ele proporciona. A pessoa colocava o microfonezinho na boca, conseguia até cantar. Era lapela, era lapela, era aquele pequenininho. Era aqueles, não, 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 o microfone? Não, era um bem pequenininho. Só que... Mas quando ele endurecia, ele crescia. Depois de um cadáver na fila... O importante é a música que você canta no microfone. É isso, cara. Eu sempre disse isso. Com certeza. Só que nessa época, eu dava aula pra uma turma de mecânica, tornearia mecânica. Só moleque. Zoeira. Lá no extremo sul. Um abraço pros irmãos do Grajaú. Salve. Salve. Caraca. O Grajaú tá aí, ó. É isso. Só um texto da plateia, Claudio, porra. Inclusive o Salgadinho é de lá de perto da pedreira, hein? Ah, é? É. Mas tu tá avisando ele, é isso? Não. Ah, tá, tá, tá. Só pra ele me dar um salve no show. Entendi, entendi. Ele me deu um salve. É porque ele é de lá, hein? É, tipo... Agora ele tá assim, eu sei. Eu sei. Eu sei. Mas vamos lá. Aí esse microfone era pequeno. Daí quando eu escrevi na lousa, ele dava a entender que era um órgão genital. Aí os alunos falavam, professor, tiro... A tatuagem era pequena. Ah, tá. Aí quando eu... Agora eu fui entender. É porque tu dá muito a entender que é órgão genital várias vezes, velho. Tá, para... É, daí, tipo... Eu quero o contrário. Eu que sou fia brulho, além dos alunos. Daí eu resolvi... Professor, para de balançar essa pica aí que vai ficar na sua cara. Era assim, né? Tipo isso. Aham, tá bom. Tipo isso. Professor, por que tem um pênis no seu braço, é isso? Inclusive era uma escola católica, então caia muito... Só os padres, assim. Mentira. Ai, que percaralho. Desculpa, perdoa. Não, e era pequeno, né? Então eles gostavam mais. Não! Isso, não! Segue, segue, segue. E aí... Não tem limite. Não tem limite. Não tem limite. Vem do aplauso, galera. É isso. Voltamos. Voltamos. O cara começa fazendo a piada e não aguenta. Porra, mas tem limite. É, limite desse tamanho aqui. Igual meu tatuagem. E aí tu falou que tinha uma história pra falar, o que que é? Tem limite, João. Tem 14 anos de limite. É verdade, é isso. A história que eu tenho pra contar é, quando eu tinha 15 anos, eu era office boy. Tá. Tá. E eu era do skate, do hip hop, eu andava de boné, de trança, ia trabalhar... Tu era skate boy. Tem motoboy, aí tu era skate boy. Só que eu não andava, eu só tinha um estilo. Pra impressionar. Ah, tu só andava com ele aqui, assim. Isso. É, boné... Isso, tipo o Charlie Brown. Não, ele não sabia andar de skate. O skate dele tinha duas rodinhas do lado, que nem bicicleta. Isso. Pra ele não cair. Era um roleiman, na verdade. Seis rodinhas. Aí o que aconteceu? Eu morava no Imbuguaçu, cidade lá no extremo sul. Gosto de dar as referências geográficas. E o meu chefe, como eu tinha que entregar os documentos, eu ia muito... Tu quer? Tu tá ditando? Tu quer que a gente anote? Não, eu deixei lá. Aí o meu chefe, deixa eu resumir. Vai ter na prova amanhã. Não, porque isso é importante, esse detalhe. Vamos lá. Agora, tamo contigo. Tamo contigo. Vai cair na prova amanhã. O meu chefe me comprou... O meu resumo até agora é só a letra da Avila Vini. He was a skater boy. He was a skater boy. Não tem a referência. He was a skater boy. Aí o meu chefe pediu, Ricardo, a partir de agora você só vai trabalhar social, porque a gente tá tendo problemas com os clientes, enfim. Aí... Estou com medo aqui, porra. Tu chega assim, todo informal, com uma pica tatuada no braço. Aí também é foda, né, cara? Não, tatuagem não era desse jeito. Ameaça as pessoas mesmo. Realmente é um cara. Eu acho esquisitão. Do nada, Taiga, assim, ó. Que isso? Tô cantando, tô cantando. Eu pegava o documento da dona Ivone, tu mostrou a piroca pra dona Ivone, assim, porra. Não via há 12 anos. Só que, aí eu comecei a andar de terno. Aí todo mundo no meu bairro achou, poxa, o Ricardo agora tá ganhando super bem. Terno e skate. Não, skate era... Eu tive que ir abdicar. Passava por debaixo de social, enfim. Só que, aí tinha uma menina muito bonita no meu bairro, que ela nunca ligava pra mim. Aí quando eu comecei a andar de social, ela começou a olhar pra mim. Caramba, pra ver, olha como são as coisas, né, mano? Como são as coisas? Quando a gente bota uma roupa... Isso não é machismo, tá? É um recorte da época. Quando a gente cobre com a roupa social, a piroca tatuada, as pessoas começam a falar com a gente. Aí essa moça, ela trabalhava como auxiliar de escritório. Ela perguntou pra mim, Ricardo, na sua empresa está contratando? Eu, óbvio, já tinha desenvolvido, já sabia o que era network, falei com o meu chefe. Chefe, conheço a minha mulher maravilhosa, sabe tudo, ela vai mudar esse escritório. Mas meu intuito não era esse. Era mudar o estado civil. Exatamente. Ela não colheu pra mim e falei, agora que eu caso, 14 anos. Iludido, iludido. Ah, enfim, no começo deu tudo certo. Ela ia no ônibus comigo, duas horas de viagem, ela deitava no meu ombro, eu deitava no dela. Eu disse, eu pensei, achei a mulher da minha vida. Só que, 14 anos... É, cara, com 14 anos a gente é muito besta, né? Pagou de 90, né? Ouvindo... Porra. Ele ia de skate, ele ia segurando nele aqui, assim, ele ia levando ela. É muito romântico. Metade do caminho, porra, ajuda a remar aí, caralho. Porra. Soladeira. Aí, no começo a gente almoçava junto, dividia marmita. Caraca, foda. Aquele romance. Ô, Ricardo, eu trouxe um bife, deu? Quer um pedaço do meu ovo? Só tinha isso, né? Esse romance baseado no escambo e na troca de mercadorias. Que ovo! Porque tu já tem uma pica tatuada no braço. Não, eu fico imaginando ele chupando o miojo, o miojo juntando-se. É, que legal, dando vagabundo. Dando vagabundo. Aí, do nada, essa moça parou de almoçar comigo, foi almoçar com o meu chefe. É, eu acho que ela tá certa. De vez em quando, às vezes. Eu acho que ela tá certa. Porque ela chegou falando assim, tem vaga na sua empresa, tem vaga na minha empresa. Só que ela não entendeu que era onde ele trabalhava. É isso. Não que ele era CEO. Mas piora. Piora? Piora. Pra quem? Pra ti, né? Lógico. Pra ela, acho que vai melhorar. Pode só se lasca. Pra ela, acho que vai ser ótimo. No começo, ela chegava uma hora, fazia uma hora de almoço, tudo bem. Só falava, ô, Ricardo. Depois, ela começou a já não vir comigo. As horas de almoço começaram a se estender. Chegava com o cabelo molhado. Parece que alguém estava comendo, hein? E muito bem, diga-se de passagem. Não vou falar o nome dela. Resumindo, fui demitido por conta dela. Por quê? Foi demitido? Fui demitido. Ela armou uma situação que, na época, eu fazia ensino médio à noite, ela falou, Ricardo, eu preciso que você fique até mais tarde. Eu falei, eu não posso. Peraí, dúvida. Professor. Pois não. Agora ele fez certo. Em que momento? Ela entrou depois de ti na empresa. E daqui a pouco ela já estava, tá atrasado, hein? Tem que ficar até mais tarde. É, porque eu era o office boy, né? Na escala, na pirâmide, eu era o... Tu não acha que ia pegar mal pra ela na RH e ela ficar com o subordinado? Ah, mas eu era iludido, 14 anos, ouvindo o Salgadinho com a Tinguelê, você fica achando que você consegue, né? Entendi. Enfim. Botou a culpa no Salgadinho. Salgadinho. Caralho, Salgadinho. Conseguiu jogar pra tia. Tá feliz agora, cara? Você terminou o amor aqui, cara. Eu vim por isso, pra fazer uma prestação de contas, tô brincando. Enfim, aí ela foi mandada embora. Vem pra cá, fulana! Não, mentira, não é engraçado. Isso é engraçado. Fiquei sem namorada, sem emprego e sem rescisão, porque o cara não me pagou. Puta, né? Mas é o brasileiro. É o brasileiro, cara. A história do O Brasileiro. Caraca, maneiro, maneiro. Melhor brasileiro, velho. Mas e agora? Casou? Tá feliz? Então, casei duas vezes, agora estou divorciado, faz uns meses aí. Porra, Salgadinho. Caralho, Salgadinho, tô aí fora. Terminou três relacionamentos do cara, pede música, tua música, vai terminar lá com mais coisa. Mas tô feliz, tô feliz, tô feliz. A melhor fase da minha vida tá sendo agora. A melhor fase da minha vida? Ufa! Tu tem filhos? Dois. É, é um com cada, um com cada? Pô, feliz de tocar nesse assunto. Caralho, começou a chorar. Caralho, eu gostei de fazer. Não, eu gostei, mentira. Não, os dois filhos vão ao Salgado ou até o Dinho. É, né, cara? Porra, caralho. Tive dois filhos, mas a melhor fase é agora. Principalmente que eles não estão nem aqui. Eu amo meu filho, pô. Eu amo ele. Eu não vou ser tempo. Ninguém duvida, ninguém duvida. Ninguém duvida. Ele vai chorar, galera. Por favor, aplaude. Aplaude ele. Valeu, obrigado. Vai passando o microfone aqui. Vai passando pra lá, olha, quebrando meu negócio. Vai quebrando pra lá, vai passando pra lá. Vai passando lá pro moço aqui, ó. Lá pro moço lá. Atrás, aí... Olá! Tudo bom, meu querido? Qual é o seu nome? Rafael. Oi, Rafael. Boa noite, Rafael. Boa noite. Você faz o que da vida? Eu sou músico e... Eu lembro de ti. Desenha projetista. Eu lembro de ti, cara. Você foi no show já? Calma aí, calma aí. É uma música muito boa. Ele me deu o disco dele. Tá bom. O que é isso? É isso que eu queria falar. Eu não sei mais o que dizer agora. Tu é fã dele? Ô, Vitor. Ô, Vitor. Tu é fã dele? Ele já acabou? Já acabou o relacionamento dele? Já, já. Eu já chorei muito a vida da música dele. Pera aí, mas repete aí. Repete aí. Tu é músico? Sou músico e desenhista projetista. Desenhista projetista. Caraca, explica pra gente o que que é. Música é o cara que toca a música. Ah, música é isso? É. Na hora do salgadinho, tu não vai me fazer vergonha, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, gente. Fou mal. Eu faço todo tipo de desenho técnico. Plantas ou desenvolver uma peça. Samambaia, samambaia. Qual planta tu mais gosta? É, por exemplo, ele pegou o desenho de uma peça e tatuou no braço aqui, velho. Tomou uma peça. Caraca, mano. E qual foi a peça mais difícil que tu já desenhou? Ih, caralho, é só a peça aqui. Essa pergunta é boa. Tá certo. É só ver qual é a peça difícil. É só aqui. Esse cogumelozão aqui. Calma, bicho. Cogumelo do sal. Já viu quando tem aqueles assaltos em banco que sai uma máquina que solta fumaça? No banco, dentro do banco? Geralmente a galera solta fumaça antes de entrar pra soltar o banco. É, tem umas máquinas que soltam fumaça dentro do banco. Aí eu fiz, eu desenvolvi essa máquina aqui no Brasil. A gente instalou todas as caixas econômicas do Brasil. Caralho, vamos testar? Eu desenvolvi o sistema. Vai ficar ótimo aqui. Já funcionou? Já funcionou? Já teve caso de assalto? Já, vários, já. No banco? Será que teve caso de assalto no banco? Não, que testou o desenho dele. Sim, pô. Sim, pô. Já fez faz tempo. Qual que é o efeito? É só pra se confundir a fumaça ou tem alguma coisa? Os bandidos não vêem nada. Em dois, três segundos já enchem o lugar de fumaça. Aí chega o policial e fala, Gato Mia! O policial também não viu. Aí só fica uma voz. Marco! Só fica uma voz da Gato Mia. Aí lá no fundo uma outra. Assina, tio Paulo. Assina, tio Paulo. Assina, tio Paulo. Quando viu, na fumaça. No meio da fumaça. É isso, tio Paulo. Surge o tio Paulo, igual o professor Xavier. A mim, meus X-Men. É isso mesmo. Fala outra aí. Fala outra vez que ele desistiu. Que a gente entrou na viagem do tio Paulo, não sei do que, e voltou pra ele. É isso mesmo. É isso aí. Essa porra aí. Essa porra aí que vocês inventaram. Agora sim, explica só. Pera aí, a fumaça é instalada nos caixas eletrônicos? Como é que é? Tu estoca a fumaça? Tipo a Dimos Tocando Vento? Estocando Vento. Não, é aquela fumaça igual... Ou tu bota os caras pra maforar assim. É como se fosse a fumaça de show, assim, mas só que mais concentrada, né? Densa. E em dois segundos já enche a região do caixa eletrônico ali de... Tipo assim, ela é... Chega lá. Quem é que joga a fumaça pro alto? Caixa econômica! Caixa econômica. Tem mais outro que tu fez? Além desse que solta a fumaça? Porra, isso é muito maneiro. Eu faço sistema de segurança também, assim, câmera alarme, controle de acesso às coisas. E tu já viu alguma coisa bizarra assim? Várias já. Conta pra nós. Gente roubando... Aqueles vídeos de internet, né? Gente que enfia coisa grande embaixo da roupa. Isso aí. Garrafa. É pra entrar em cadeia, isso? Não, no mercado. Ah, no mercado? Ah, a pessoa que esconde. É, gente escondendo qualquer produto, assim, no carrinho ou na roupa, tem um monte de coisa. Caraca, a pessoa sai assim, né? Sai uma picanha, assim, do quê? Isso aí tem bastante, viu? É a peça, né? É a peça. É a peça de carne. Peça de carne, assim, tem um monte. De carne? É, tem a galera que guarda umas peças de carne aqui mesmo, eu já vi, velho. Até tatua no braço. É, até tatua no braço. Faz até tatuagem no braço. Hoje eu tinha um no Twitter, assim mesmo, velho. Caraca. E aí, tu veio com quem aí, meu querido? Vem com a minha namorada, Amanda. Oi, Amanda, tudo bem? Tu errou um pouco o nome dela, não? Ana! Ah! Ana Amanda! Ah! Fumaça! Fumaça! Rápido! Rápido! Bomba de fumaça. Porra, tu não sabe com quantos as começa o nome dela. Verdade. De repente tem cinco A no início, ele chama... Ah, de verdade, às vezes entre o A e o manda tem uma reticência. É, é tipo, abre a mão. Ah, Amanda. Caraca, ele tá nervoso, ficou nervoso. Tu conheceu como, Amanda? O aplicativo. Botou uma câmera na casa dela. É. E foi no aplicativo. O quanto que ele não manipulou esse match aí? Caramba, só apareceu aí na região, todo dia, assim. É. Que era... Girava pro lado aí, de novo. Não, que aplicativo foi? Ele, Intelbras. Ah, Rafa, pensei em você o dia inteiro, acabei de chegar em casa. Eu sei. Eu sei. Estou vendo você. A Siri me contou tudo. Ah, aham. A Siri escuta tudo o que a gente fala. É, e aí, você... Você não acredita? Pô, fala skate. Agora vai aparecer skate pra vender. Deixa eu deletar um negócio rapidinho. E aí, o primeiro encontro de vocês foi onde? Foi num barzinho lá na Zona Norte. Tomar uma cerveja. Eu não sei se é do de barzinho ou da Zona Norte. A Zona Norte tem fãs, velho. É muito engraçado. Vocês estão namorando? Morando junto? Qual é o status? É um mês de namoro só. Ih, só. Um mês de namoro só. Muito bem. Mas antes que rolou, há quanto tempo? Antes foi o quê? É de janeiro... Oi? De janeiro pra cá. De janeiro pra cá. É. Muito curto. É legal que a gente não sabe em que mês que a gente tá. É verdade. Isso aí ele tá trabalhando muito. Com certeza. De janeiro. De janeiro. É a mente do homem que trabalha muito isso aí, velho. É, tá certo. Fico o dia inteiro fofocando, vendo câmera de segurança aí dos bancos. Escuta, se vocês forem morar juntos, tu preferiria morar na casa dela ou ela fosse pra tua casa? Ela é na minha casa. Por quê? Porque meu apartamento é da hora. Caralho. Falou que o dela é uma merda. Ela é uma merda. Ela mora mal. Aqui na Monjo Dojo Casa House. Não, na casa dela não tem uma câmera, meu amigo. Olha como é que eu moro. Quantos quartos é a tua casa? Três. Caraca. Isso ou mora tu? Namora comigo. E só mora tu na casa? Hoje é só... Tem uma... Tem que não sabe as informações da própria vida. Sim, rolou. É, não, 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 não. É três quartos, irmão. É um quarto, uma caixa econômica que aí botou lá dentro. E outro quarto é só fumaça. Caralho, foi a resposta mais estranha. É só tu que mora. É, hoje somos. Hoje somos? A gente gosta de dizer que sim. Caralho. Às vezes ele é espírita também. Às vezes as vozes na cabeça dele ocupam o cômodo. Ele é o sistema segurança. Caraca. E aí tu falou que você tinha uma história pra falar pra gente? O que que era? É, foi o... Será que é conto o título primeiro ou já conta a história? Não, não dá spoiler. Geralmente o título tem um spoiler. A chica santo que ele já veio com o título, já veio com o... Já veio. Não, registrei no NPI já a propriedade intelectual. Em 2009 eu tava solteiro, né? Tava no Orkut lá. Toma! Orkut? Toma! Mandando body poke pra todo mundo, né rapaz? Doido é? Só aqueles depoimentos falando um monte de putaria escrito não aceita. Grandão assim. Tipo isso. E aí eu comecei a sair com um monte de gente e tal. E eu comecei a sair pro interior também, viajar. Caralho! E aí eu fui pra Campinas uma vez. Fez o Transapalooza. Saiu viajando ali. Caralho! Chegou aí até os confins de Campinas. Olha! Saiu comendo São Paulo e o interior. Ah, mas aí... Ele tem a camisa de banda da fase de solteiro dele, velho. Com todos os bairros que ele comeu gente. Aqui atrás, aqui assim. Mas aí eu conheci essa moça em Campinas e passou uns meses assim... Essa moça não é ela, né? Não. Essa moça é da época aí. Da história. E aí a gente ficou só uma vez, passou uns meses, ela começou a namorar. E eu só vi pela internet assim e nunca enchi o saco dela, né? Começou a namorar um cara que tava violino, uma família lá, lá de... Daí passou o tempo assim... E ela me chamou um dia pra eu ir pra casa dela. Pra eu ir pra Campinas. É, ganha foda, hein? É, coincidentemente era o meu primeiro dia de férias, no trabalho. Aí eu peguei meu carro e fui embora. Coincidentemente eu tava com o tesão da porra. No dia. Caraca! Assim como todos os dias anteriores. Prega, tá doido? O cara foi dirigido com pau, o volante que dirigiu. E eu já ia comer alguém de um dia aí, tava no caminho. Tava chovendo, o pau ia guimando. Me parai, com parabéns, ó. Tá maluco, cara? Caralho, o homem com mais tesão do mundo. Porra, com certeza. Aí era uma sexta-feira, né? Aí eu saí daqui, que eu sou de Osasco, na verdade. Aí fui pra lá, a gente ficou sexta, sábado, domingo. Toma, ferro! Aí segunda-feira a gente tava se recuperando assim, né? Que isso! É um monstro! É o mais legal! É a namorada de agora, assim! Nunca viu, nunca viu isso. Não sei, não. Não, mas dormi nove. Rominho, dormi nove. Dormi nove, era o homem. Tinha até cabelo na época. Tinha cabelo. Tinha cabelo, pô. Tinha cabelo. E aí, de agora, fulandega, cadê essa energia toda? Tá aí. Pô, você só tá 15 anos atrasado. É... Ai, eu dormi nove, saudade, dormi nove. Ferro sexta, sábado, domingo. Agora é a tensa econômica. Segunda-feira a gente ligou a bomba de fumaça e fulgou uma maluca. É isso. Segunda-feira... Psssss! Caixa! Na terça-feira, a gente acordou de manhã, ela pediu assim, ah... Terça? É, na terça... Caralho. Ela falou assim, ah, eu vou no mercadinho comprar... Vou na farmácia comprar um negócio aqui pra... Vou no mercado comprar... Tô cansada! Rafael, eu estou acreditando 100%. Não, ela tava contador já, foi contador. É isso que eu ia falar. Ela disse, ó, segunda-feira, ela... Caralho! Porra de... Pogloses, caralho! Aí, terça-feira, ela falou que ia no mercado buscar umas coisas pra gente almoçar. E pediu pra eu dar um jeito no notebook dela lá, que tava dando umas travadas e tal. Aí, beleza, né? Então, ela foi. Saiu. E eu fiquei, dormi mais um pouco. Aí, acordei, assim, e fiquei... Comi ela de novo? Não, mentira. Não, ela tava ainda no mercado, né? Eu tava sozinho. Só por isso, né? Só por isso. Não, ela tava no mercado, mas deixa ela chegar pra todo mundo. Eu acho que ela tava passando... Mas aí, eu abri o notebook, botei o pó nozão. Aí, eu peguei o note dela, que tava no quarto, e fui ir pra sala pra mexer lá no note. A hora que eu tava chegando, assim, na sala, eu escutei o barulho da porta abrindo do apartamento. E quando abriu a porta, era o namorado dela. Ouxi! E aí, eu tomem no namorado agora também! Tome no namorado. Aí, meu amigo. Maci o opa, né, moleque? Maci o opa. Comigo não tem frescura. Aqui é sem preconceito. Foi passear, perdeu lugar. Eu estou aqui para amar. Só que aí, o cara me olhou, né, e eu tava com a roupa que eu tinha... Uma roupa bem simples, porque eu dormi só assim, cortada e tal, em chinelo. A roupa rasgada? Cortada, porra. É porque ela rasgou a roupa. Não, é que a noite foi louca, meu. Foi forte demais, porra. Tá maluca. Uma roupa simples, assim, né, que eu só usei pra dormir. A roupa do vereador, assim. Aí, não sei se... Termina de transg, bota a roupa do vereador, assim. Quércia, governador, né, que velhão na camisa, assim, né? Qual é o presidente? E ele ainda tava com oito camisinhas aqui no ombro, assim, pronto pra qualquer coisa. Cara, ele era... Falou que parecia o Rambo, velho. Com todas as camisinhas aqui, assim. É isso. Um lubrificante aqui, assim. Lá vem ele com um KY no couro. Aqui, meu amigo. E aí, o cara olhou pra mim e simplesmente fechou a porta. E aí, ele passou a chave, assim, trancou. Uh! E subiu. Aí, eu pensei assim, foda-se, eu vou embora. Eu vou soprar, vou soprar. Não, não, não. Eu pensei, foda-se, eu vou embora. Aí, larguei o notebook dela na mesa. E como é que tu foi embora? Tu pulou a janela? Então, eu peguei minhas coisas, fiz a minha mochila. Fui embora, não queria mais voltar. Eu nunca quis presenciar o fim. Há dias que eu tomo ela sem parar. Tudo se foi. Nada sobrou. Pra ele. E aí, a hora que eu fui... Ela mandou mensagem de volta falando... Não sei viver sem ter você. Ai, meu Deus do céu. Que maravilhoso. Vai, continua. E aí, a hora que eu fui tentar sair, a porta tava trancada, né? Aí, fudeu. Aí, eu fiquei procurando chave, procurando. Passou, sei lá, uns 10, 15 minutos. Aí, eu... Se tu abrir a porta, eu te conto com quem mais que ela tá te traindo. Eu tô com o notebook dela aberto aqui. Não tem os vídeos. Você é curioso? Daí, eu ouvi o barulho na porta de novo, alguém abrindo. Eu pensei, ou é a menina, vou avisar ela, ou é o cara e a gente vai sair na mão, né? Aí, eu pensei assim... A gente vai sair na mão, tá? Aí, eu fui pro porta e fiquei assim, esperando, né? Armado? Com armado? Com pau durão, né? É, ele ficou armado em cima e embaixo, dependendo de quem fosse aparecer. Nada me dá mais tesão que uma boa briga. Se viesse o cara, armado em cima. Se viesse a menina, armado embaixo. É, faca e cacetete. Pode vir. Aí, a hora que abriu a porta, era um policial. E o cara entrou, já me socou. Foi aqui que chamaram a polícia. Aí, meu amigo. Não deu outra ferro no policial. Já montamos todos juntos. Ah, então, você que é o cabo. É, que é doido. É da polícia? E esse cabo aqui, né? E esse cabo. Chegou o calgema. E aí, o policial já me segurou lá, me jogou no chão. E aí, tu falou, se amarem o crime! Eu sou traficante! Me prenda! Me prenda agora! Tipo, muito rápido, assim, o cara já me jogou no chão, já me algebou, já me levou, assim, já saiu. Cara, mas sem falar nada! Sem falar nada! Não, eu fico imaginando o namorado, velho. Chegando, policial, policial! Tem um homem de pau duro na minha casa? Eu não sei o que está acontecendo! E se enquadra em quê? Só que, tipo, tinham mais dois policiais ainda do lado de fora, né? Então, entraram os três, já me prenderam, eu tentei falar, ainda o cara bateu na minha cara, ainda mandou calar a boca. É, é só tesão pra trás de tesão, essa porra! Caraca! Não, fala agora me xinga! O cara me enforcou! Me enforcou! Cuspiu na minha boca, fez todo... Caraca! Você já viu? É, isso é doido! Porra, cuspiu na minha boca! Cês já viram aquele policial que aí coloca uma bolinha azernega na tua boca? É, eu tô é doido, é foda! Foda! Já viu isso? Já foi na área de serviço, já pegou dois prendedores, já botou no peito dele aqui, velho! Já é! Tá maluco! Ah, do tibuque, então tá pra me colocar o plug! É, eu tava armado, armado no teto, velho! Caraca, que loucura, mano! Não, vamos fazer kickshame nas pessoas, vamos lá! Aí me levaram, sim, eu saí lá na frente, tinha um monte de criança brincando no play, umas velhas andando na entrada lá do prédio, tava no condomínio... É, é um prédio! Tinha um monte de gente lá, o prédio onde a menina morava, onde eu tava, né? Sim! E aí, aí foi aquela vergonha, né? Me jogaram o camburão e fui pra delegacia, tá ligado? Caralho, que maravilhoso doido isso! E aí eu fiquei, fiquei uns 30 minutos, 40, sei lá, esperando pra falar com alguém, quando finalmente eu fui falar com alguém, eu pedi pra... Você tem alguma coisa a dizer? O notebook dela tava cheio de vírus mesmo! Aí o delegado, eu acho, sei lá, quem eu falei lá, perguntou se eu tinha alguma prova lá, expliquei a história, aí eu pedi pra... Tu explicou a história com detalhe? Com detalhe! Expliquei, aí... Só que aí, aí... Cheguei lá, foi sexta, sábado... É, que até é doida! Segunda! Porra! Eu, em vez de você me prender, eu mereço uma medalha! Pô, olha, eu comi assim, foi assim, foi, virei! E aí eu pedi meu celular, né? Um celular de flip na época, né? Mas já tinha câmera, né? Sim, sim! E aí eu abri a câmera e mostrei umas fotos, eu... É, você é danadinho mesmo, né, moleque? E aí, foi, né, foi a única prova que eu tive! Mandando nude no VGA, moleque! Porra! O pau todo pixelado, quadrado! Não tem nem pra entender nada! Parece que a pica dele foi feita no Minecraft, vinha! Porra! Tudo quadrado! Caramba, tem dois óbios, tem dois óbios! É doida! Não, e ele felizão, olha, filma com áudio! Filma com áudio! E aí, mostrou? Aí eu mostrei, aí o delegado começou a rir, né? Falei assim, ah! Não, peraí! É, aí o delegado começou a rir, pô, doutor, mas o acondicionado tava frito, não era pra rir, não, assim, desse jeito, pô! Aí o delegado pegou uma foto bem que ela tava, né, fazendo, sei lá... Entendi, claro, claro! Aí ela falou assim, esse aqui é você e essa é ela! Tava fazendo um pronunciamento, um pronunciamento, muito interessante! Aqui ela tava me explicando a ocorrência do computador, doutor! E aí ele perguntou assim, esse aqui é você e essa aqui é a dona do apartamento! Eu falei, isso! Mas será que é você mesmo? Vamos comparar com o de verdade? Eu acho que a gente tem que fazer o reconhecimento! Aí um monte de piroca de tamanho diferente, assim... Aquela, aquela! E aí ele falou, ah, liga pra moça aí e pede pra ela vir! Aí eu finalmente consegui ligar pra ela! Liga pra ela e pede pra voltar! Aí ela foi lá me buscar na delegacia e eu finalmente... E o namorado dele chegando na mulher... Amor, você não sabe o que aconteceu! Cheguei em casa, tinha um homem pelado na nossa casa, amor! Ainda bem que eu consegui levar ele! Chamei a polícia! Ai, não acredito! E graças aos prestimosos serviços da polícia militar do Estado de São Paulo... Que bom, amor! Muito obrigada, porque eu não aguentava mais! Graças a Deus! Amor do céu, imagina o perigo! Caraca! E você não sabe, ele estava mexendo no seu computador, amor! E aí conseguiu sair de boa? É, ela me levou de volta pro apartamento dela, eu só peguei minhas coisas pra ir embora! Ferro até sexta! Aí eu só fui embora, falei pra ela... E com o namorado, deu ruim? Peraí, calma! É, porque ela chegou, e aí? O namorado que fez a denúncia! É, só que assim, o namorado, quando ele chegou lá, ele viu que o carro dela não tava na garagem lá. Então ele já sabia que ela não tava lá. Tá. Então eu acho que ele queria entrar, fazer alguma surpresa, sei lá. Ele tava com uma caixinha, assim, um anel dentro, não sei o que era! Ele viu o Rafael, na hora que ele começou a jogar a primeira josa no chão, assim, ele olhou, o cara tava lá de pau do céu. Caraca, maneiro! Uma salva de palmas aqui! Rafael, nosso! Fazendo amizade! Deixa o seu like, se inscreva no canal, tem três vídeos por semana. E se você quiser que a gente faça amizade na sua empresa, contrata em pé na rede, a gente vai lá, conversa com o seu chefe, conversa com os funcionários, tudo. Só manda um e-mail aqui, ó, empernarede, arroba gmail.com. E a gente não pega a esposa de... Ninguém! A não ser que peça! É! E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri